É a grica sua neguinho, respeito É o WG Splat Funk, tá bom? Olhando pra quina desses móveis velho No ponto final nessa miséria hoje eu vou colocar Se luto pra com os conselhos dos mais velhos De 10 menor da quebra, eu sei que um vai me escutar Pra invejoso perguntar, hoje eu tô longe de pegueco Mais dinheiro eu quero, é muita falação Oi não, cuidado a própria vida, nunca bater um prego Na barra de sabão Tô firme e forte, parafuso na madeira Daqui ninguém me tira, daqui ninguém me tira Sua chave filipizão vai criar barreira Cê não tá percebendo, ela só tá espanada Tô firme e forte, parafuso na madeira Daqui ninguém me tira, ninguém se for girando Sua chave filipizão vai criar barreira Cê não tá percebendo, ela só tá espanada 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 Tô firme e forte, parafuso na madeira Daqui ninguém me tira, ninguém se for girando Sua chave filipizão vai criar barreira Cê não tá percebendo, ela só tá espanada Cê não tá percebendo, ela só tá espanada Cê não tá percebendo, ela só tá espanada G, G, Léo, Chique, Chique That side is the beach Só existe um É a Grigachua, Negui!